E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá doido tirar botar E aí 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 E Foi fiado o serviço? Você não vai comer o dinheiro? A empresa, sei, sei. Eu sei. Na hora de pegar o dinheiro da gente, vocês são bem boninhos. Na hora de dar assistência, eles vão lá, tá porra. Vou hoje, vou amanhã. Mastiga 10, hein? Mas eu tô ganhando a vida de vocês, meu camarada. É o que, meu? É o negócio, fora o fuleiro, viu, meu amigo? Acho que é um florendista. Hein? Vem nessa, eu vou soltar. Hein, pai? É a segunda-feira que tá chegando. É o seguinte, meu amigo. Eu quero o diabo do dinheiro de volta, porque tá com 15 dias. Por quê que tá com 15 dias? Vamos atrapalhar. Você já mandou tirar essa porcaria. Hein? Eu já abri. Eu já tô cansado de tirar e botar e vazando água nessa porra. Tá vazando na onde, água? No mundo. Seu caneta. Não. Seu caneta... É o quê, meu? Tem que pedir na terça. Neste semana é na segunda, agora é na terça. Tem que ser no dia que o carro apóde. Já já tá morrendo, ó. É pra terça. Não? Você quer que ele trabalhe de sábado aqui? Domingo? Ei, meu filho. Ei, menina. Pega essa mina aqui, que a mina tá só merda. Poxa. Vai. Hein? Meu patrão, eu sei o que é. Meu patrão. Como é? Vai ficar só nesse rolo? Vamos deixar de viadagem, menino. Não quero paciência. Uhum. Uhum. Não, paciência é uma coisa que ele não tem. Paciência é o nome do meu jumento de macarrão. Oxê, paciência é o macarrão. Senhor, senhor. Só o senhor tem que pedir. Tem que pedir. Tem que pedir. Aí qual é o defeito desse aí? Não tá esfriando não, eu já disse. Ela não tá esfriando. Não tá esfriando e fica soprando. Não tá esfriando e tá vazando água. Não, não tá vazando água. Eu vou olhar pra ver se é verdade. E o que é esse? Cadê a cama? E esse lençol ré aqui? Hein? E essa panela aqui é pra quê então? Hein, pai? Você não sabe nem colocar isso aí. Bicho, é sério. Eu... Hein? A paciência tá zeta, graças. Você já tentou limpar aí a filtração? É o quê, meu maluco? Tentou paciência. Hein? Não, mas ele não sabe nem colocar a telinha, mano. Esse cara falar, filho do ego. Se você não sabe nem colocar isso, mano. Tá certo? Não tem um lado certo de colocar a telinha? Ele não sabe colocar, não. Você faça o seguinte. Amanhã eu vou mandar meus caranguinhos de volta, certo? Ele não é obrigado a dar dinheiro de volta, não. Não tem um lado certo de colocar a telinha. Sim, mas é drogar o negócio disso aí. Entendeu? Olha aí. Meu amigo, ele vai já esfriar, viu? Vai já esfriar. Como? Se você diz que não tá esfriando, como ele vai esfriar? Você já limpou isso? Isso aí tem que limpar, menino. Tem que fazer manutenção isso. Pra seu governo, essa telinha é nova que eu comprei ontem, ó. Tá, é nova. Até essas telinhas você mandou trocar, sendo que o defeito não era as telinhas. Mas e os filtrozinho que fica aqui dentro, parecendo um radiador? Pode tá suja aí. É o que? É o que, irmão? É o que, irmão? É o que, irmão? É o que, irmão? Sim, aí... Hein? Sim. Sim, aí as coisas só tem que funcionar três dias, é? Que três dias, pai? Três dias? Sim. É? Não, mas eu já disse que ele vai dar certo a melhor do que eles... Bora, irmão. Vamos. Deixa que eu mesmo vou dar um jeito de esfriar, hein? Põe... Limpe isso aí. Uhum. Quer saber a melhor coisa? Limpe esse aí. Olha, nem a bagunça da sua casa você não arrumou ainda. Não dá, mas tá bom. Vá comer uma pá de bosta. Você não tem um... O homem não é obrigado a tá escutando essas coisas, não. Você já limpou isso aí pela última vez, eu vou perguntar? Vamos esfriar que é a beleza. Hein? Quer dizer que você vai levar por uma ajeita no ombro, é? Hein, pai? O problema é que não tá esfriando. Não tá esfriando, eu sei. Só é limpar. Vai... Aí você acha que vai prestar agora. Agora não esfriar, não. Hein? Você acha que vai prestar agora. Hein, pai? E aí? Não tá esfriando, não. Agora vai esfriar. Aí você acha que vai prestar esse ar aí. Hein? Hein? Você não é besta normal, não, hein? Vai fora, mano. Tomara que o homem veja esse vídeo. Olha aí, olha. Como é que ele quer que preste. Agora não presta mais pra nada. Só tem água dentro. Bicho é besta, não é?